Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos ao canal. Nesse vídeo aqui, eu quero tratar ainda do assunto sobre a possibilidade de prorrogação do pagamento dos empréstimos. Nesse vídeo, não se trata daquela decisão de Brasília. É uma decisão recente, publicada ontem, e a notícia foi divulgada hoje, agora à tarde. Então, eu estou atualizando vocês com uma nova notícia. Não se trata daquela decisão de Brasília, em que o juiz Renato deu uma decisão e o tribunal veio e reformou. Não é esse caso, é um novo caso e uma nova possibilidade. Para que vocês entendam, foi dada uma notícia hoje, acerca de que um juiz de Belo Horizonte pediu para que os bancos, a FEBRABAN, deem explicação sobre a possibilidade de prorrogação por 60 dias de pagamento de empréstimos. Esse não se limita a consignados, empréstimos em geral. Então, para que vocês entendam a decisão do juiz, eu vou falar para vocês aqui como que foi a publicação da FEBRABAN. Beleza? Então, vamos ao vídeo. Antes de mais nada, eu peço para você curtir, compartilhar. É isso que me ajuda a estar produzindo material para vocês. Me incentiva. Vocês divulgam o meu trabalho como advogado, e eu me preocupo em fazer cada vez mais vídeos de qualidade para vocês. Beleza? Então, bora para o vídeo para vocês entenderem. Olha só. Essa aqui foi uma notícia divulgada pela FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos. No site, publicado no dia 20 de março de 2020, foi veiculado o seguinte texto. Conheçam as iniciativas do setor bancário para amenizar os efeitos do coronavírus. Fale conosco, FEBRABAN. Prorrogação de dívidas. Na segunda-feira, dia 16, os cinco maiores bancos associados, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Unibanco e Santander, anunciaram que estão comprometidos em atender os pedidos de prorrogação por 60 dias. Então, eles se comprometeram e anunciaram pela FEBRABAN, que é a voz dos bancos, que estão comprometidos a atender pedidos de prorrogações por 60 dias. Dos vencimentos de dívidas de clientes, pessoas físicas e micro e pequenas empresas, para os contratos vigentes em dia. E limitados aos valores que já foram usados pelo consumidor. Ou seja, os bancos se comprometeram a observar um período de prorrogação por 60 dias. Os clientes devem entrar em contato com o seu banco, expor o seu caso para saber das condições para prorrogar a dívida por até 60 dias. Cada instituição irá definir o prazo e as condições dos novos pagamentos. Não é necessário ir presencialmente na agência bancária. O cliente poderá ligar para seu gerente e ainda usar os canais eletrônicos para entrar em contato com o seu banco. Os bancos estão preparados para facilitar o pagamento dos clientes e continuarão contribuindo para amenizar os efeitos negativos do coronavírus. Olha só. A FEBRABAN veio e soltou essa nota, que alguns bancos estão dispostos a prorrogar o período da dívida por 60 dias, estender as dívidas por 60 dias. Reitero que essa aqui não se limita aos consignados. Os consignados estão inclusos nela, mas não se limita aos consignados igual àquela questão da decisão de Brasília. Então, a nota do FEBRABAN foi essa. Só que o que acontece? Os bancos não estão respeitando. Os clientes estão procurando, pedindo a prorrogação e os bancos não estão respeitando. Então, essa notícia aqui foi dada hoje. O juiz manda bancos explicarem sobre prorrogação de dívida dos clientes. A decisão acolheu o pedido do Instituto de Defesa Coletiva, olha só, 12h05 às 8h33. Foi o horário que eu recebi a notícia, tá bom? Vamos entender aqui. O juiz Sérgio Caldas Fernandes, da 23ª Vara Civil de Belo Horizonte, determinou que os bancos publiquem informações corretas sobre a prorrogação de dívidas. Eles falaram que vão prorrogar e falaram que vão dar até 60 dias, mas o estabeleceu como e não está atendendo ninguém. Essa é a questão. Então, o juiz falou, opa, peraí, temos um princípio da transparência que rege a relação de consumo. Então, é necessário que vocês especificem a forma disso. A liminar foi publicada ontem, 11h05, e determina prazo de 48 horas para cumprimento da medida. A decisão acolheu o pedido do Instituto de Defesa Coletiva, IDC. O magistrado entendeu que, diante da confiança gerada no mercado de consumo, os bancos devem zelar pela clareza das informações prestadas à sociedade. Se por intermédio da FEBRABAN, os bancos vieram e soltaram uma nota, avisando que dariam um prazo de prorrogação de 60 dias, ele veiculou a matéria e ele fez a promessa. Pelo princípio da confiança, eles têm que cumprir o que prometeram. Isso gerou uma expectativa dos aposentados. Então, o juiz falou, peraí, não determinou a forma, mas falou, vocês vão especificar a forma para que os clientes possam saber como é que eles podem exercer esse direito, para que não fique ao bel prazer do banco. Por isso, devem também evitar o uso de termos vagos e ambíguos, que podem interferir a decisão do consumidor de adquirir ou não o produto ofertado. A ação civil pública, para que vocês possam entender. O IDC, o Instituto de Defesa Coletiva, ajuizou uma ação civil pública pedindo que a Federação Brasileira de Bancos cumpra as medidas anunciadas. É isso aqui que o juiz quer que ele faça. Cumpra as medidas anunciadas para a prorrogação do pagamento de dívidas de clientes com os bancos durante a pandemia do coronavírus. Na ação, o Instituto aponta que Fé Brabão informou em 15 do 3, que foi aquela primeira notícia que eu li para vocês, que haveria prorrogação do prazo de pagamento dos empréstimos e financiamento de clientes por 60 dias. No entanto, desde então, cresceram as reclamações de consumidores que pediram prorrogação e não estão sendo atendidos. Da decisão, vou ver uns trechos da decisão aqui para você. A probabilidade do direito e o perigo de dano em relação à questão estão amparados na prática discutida, que pode ser vista como um exemplo clássico de informação imprecisa por omissão. O que o juiz quis dizer aqui? Deixa eu traduzir esse juridiquês para vocês. O juiz entendeu que tem todos os requisitos para ele dar uma liminar, que é precoce, ou seja, não deu prazo para Fé Brabão vir e apresentar defesa. É uma decisão precoce. Então, ele entendeu que já tinha todos os requisitos, porque o direito é tão latente que ele já podia dar a decisão. E ele entendeu que houve uma oferta, mas houve uma informação imprecisa. Falou que ia prorrogar, mas não disse como. Então, ficou a bel prazer do banco, dá ou não dá. Então, o juiz quer que o banco esclareça como vai ser essa prorrogação para que vocês possam usufruí-la. Dessa forma, concedeu em parte a tutela de urgência, determinando que os bancos publiquem clara e corretamente e com igual divulgação diante da incompletude da nota da Fé Brabão. Os bancos vão ter que publicar por uma nota da Fé Brabão como que vocês podem exercer esse direito de prorrogação por 60 dias. O magistrado determina que os bancos publiquem informação e explique de forma clara e precisa qual produto está sendo ofertado, as diferenças entre prorrogação e renegociação. Ou seja, os bancos não vão te ofertar renegociação. Eles prometeram prorrogação. Prorrogação é estender o prazo. Além disso, o juiz manda realçar se no período de prorrogação ou renegociação da dívida haverá incidência de juros e demais encargos. E ainda, se a prorrogação ou renegociação será realizada de forma automática ou não pela instituição financeira. Senhores, o que eu quero que vocês entendam aqui? Não tem nada a ver com aquela primeira decisão da suspensão de quatro meses. Não tem nada a ver com aquilo. Isso aqui é uma decisão recente, publicada ontem, a decisão e a notícia publicada hoje relativa ao quê? A uma notícia dada pela Fé Brabão que haveria prorrogação e os bancos não deram os meios de exercer e não estão cumprindo. Então, o juiz pediu esclarecimento para que os bancos justifiquem a forma de exercer. Depois que o banco esclarecer, você vai ter que pegar essas medidas de esclarecimento e ir lá e pedir para o banco a prorrogação. Então, se você estiver dentro dos requisitos, você vai poder ter a prorrogação. Então, é uma luz no fim do túnel. Diferente daquela questão, daquela decisão de Brasília, que eu já fiz um vídeo aqui explicando, que aquilo lá já caiu por terra. Mas aqui é uma nova possibilidade. Então, meios e medidas estão sendo buscadas para essa prorrogação. Vamos ver quem é que vai conseguir e o que vai beneficiar os aposentados que estão sofrendo tanto nesse momento. Outra coisa, algumas pessoas falaram que ele está divulgando essas informações, é tudo inconclusivo e ele só quer ganhar like. Olha só, pessoal. Eu estou divulgando essas informações para te manter esclarecido sobre o que está acontecendo. Cada fato novo, eu estou esclarecendo. Eu quero muito trazer para vocês a notícia final. Chegar aqui e falar, pessoal, liberou, ninguém vai ter que pagar, prorrogou. Mas até lá, eu já venho trazendo essas informações. Essa é a minha função de advogado. Manter vocês esclarecidos. Então, não só chegar aqui e dar a notícia final. A diferença entre um advogado bom e um advogado ruim é que o advogado bom, ele te deixa orientado durante todo o processo. Ele vai te contando tudo o que está acontecendo. O advogado ruim, ele só te conta no final. Ganhei e perdi. Então, essa é a diferença. Então, para aqueles que acham que eu estou enrolando, eu não estou enrolando. Eu só estou trazendo a informação de acordo com o andamento dos processos, dos procedimentos. Beleza? Então, antes de mais nada, eu peço para você curtir, compartilhar. É isso que me incentiva a estar produzindo mais material como esse para vocês. Espero que vocês gostem. Eu faço de coração para estar mantendo vocês informados. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo. Então, pessoal do canal do Dr. Sandro Lúcio, eu sou o José Augusto. Sempre vejo os vídeos que ele faz, que são tudo corretos, sinceros, e que vocês que estiverem precisando de qualquer coisa com ele, podem entrar que é uma pessoa digna e que trata a gente muito bem.